Eu quero aqui dar um relato para os companheiros e companheiras para que a gente possa ter uma informação atualizada e para que os companheiros e companheiras nos ajudem a divulgar de maneira correta a situação que está neste momento ocorrendo aqui dentro da Embaixada da Venezuela. Por volta das 5 horas da manhã, a Embaixada da Venezuela foi invadida por um grupo de pessoas. Estas pessoas, elas estão uniformizadas, elas têm rádio comunicador e elas atendiam ao comando de algumas pessoas que orientaram esta ação para limitar a invasão deste espaço, que é o espaço da Venezuela dentro do Brasil. Esta ação é uma ação criminosa, uma ação ilegal, que viola princípios elementares do direito internacional. Aqui, além de funcionar a parte administrativa, funciona também a parte residencial. Aqui tem muitas crianças, as famílias estavam dormindo quando foram acordadas em uma ação militar, paramilitar, criminosa dentro da Embaixada. Eu quero dizer a vocês que, na nossa opinião, tratam-se de pessoas que foram contratadas com características de profissionais, de luta, milicianos. Não sei se são todos venezuelanos, a impressão que eu tenho é que também os não são brasileiros. Não sabemos exatamente quantos são. É uma área grande, parte deles encontra-se espalhada na área externa da Embaixada e parte deles estão dentro da Embaixada. O que eu quero dizer para os companheiros e companheiras que é importante vocês saberem? Recentemente ocorreu na Embaixada da Venezuela em Washington uma operação semelhante. Um grupo paramilitar fez uma invasão da Embaixada da Venezuela em Washington. E esta Embaixada, hoje, encontra-se sob comando dos partidários do Iguaidó. Então eles conseguiram tomar a Embaixada da Venezuela em Washington. É evidente que a operação que está ocorrendo aqui é a mesma operação que ocorreu nos Estados Unidos e que foi realizada num momento estratégico aonde estão no Brasil vários chefes de Estado, delegações internacionais que vêm participar do BRICS. Então é importante saber que esse episódio não é um episódio isolado. Aconteceu uma invasão semelhante em Washington e só deu certo em Washington para os partidários do Iguaidó porque eles tiveram o respaldo do governo americano. Eu estou aqui desde a primeira hora. Quando eu cheguei aqui nós fomos entrar a convite dos representantes da Embaixada da Venezuela e houve uma tentativa de impedir o nosso acesso. Eu, Fabiano Leitão, o trompetista e outros companheiros e companheiras houve uma tentativa de impedir a nossa entrada acabou ocorrendo um confronto aqui e neste momento nós entramos com cerca de 10 pessoas que estamos aqui desde a primeira hora da manhã. Por volta das 8 horas chegou aqui o representante do Itamaraty um indivíduo chamado Maurício Corrêa. A postura desse indivíduo do Itamaraty aqui ela não ajuda em nada. Pelo contrário o representante do Itamaraty faz questão de repetir a todo tempo que o governo Bolsonaro não reconhece o governo Maduro e portanto não reconhece a representação diplomática. que o governo Bolsonaro só responde a Guaidó ou a autoproclamada embaixadora e que portanto não determinará nenhuma ação por parte das autoridades para resolver a invasão porque não reconhece a legitimidade dos representantes da embaixada do Rio de Janeiro. Ou seja está havendo o respaldo desta ação criminosa por parte do governo Bolsonaro. por fim por fim as declarações do governo Bolsonaro as declarações do Chanceler respondendo a esta ação criminosa abrem um gravíssimo precedente e colocam em risco inclusive a segurança do corpo diplomático de outras embaixadas do Brasil e coloquem em risco a integridade das representações diplomáticas do Brasil em outros países. Porque se o Brasil respalda e aceita uma ação criminosa que atenta contra o pacto de Viena e respeita a inviolabilidade dos espaços das embaixadas o Brasil está abrindo precedente para que os nossos diplomatas em qualquer lugar do mundo possam sofrer ações criminosas dessa natureza. Por fim companheiros e companheiras uma outra informação relevante a embaixadora autoproclamada golpista ela divulgou nas redes sociais de que o representante da embaixada da Venezuela Fred teria desertado é mentira Fred está aqui conosco ninguém ninguém nenhum servidor nenhum funcionário nenhum integrante do corpo diplomático desertou eu vi um card que está circulando no Brasil na Venezuela e no mundo de que os integrantes da embaixada teriam aderido a Guaidó é mentira isso é uma fake news para criar um ambiente que possa justificar alguma ação repressiva dentro da embaixada então precisamos que os companheiros e companheiras ajudem a divulgar neste momento a embaixada encontra-se sobre o comando do Fred na equipe diplomática leal ao presidente Maduro e encontra-se dentro da área física da embaixada tanto na parte administrativa e residencial como na área externa encontram-se aqui grupos de milicianos que não se identificam e que respondem ao comando de pessoas que se dizem representantes do governo Guaidó é isso companheiros e companheiras vamos permanecer firmes na luta sem arredar um pé da autonomia do povo filhos velano que decidiu seu destino força abraço na luta até a vitória companheiros e companheiras bom api bebe